Você não pode confundir as coisas, para que nasça... Eu sempre digo isso, não confunda a legislação previdenciária com o trabalhista, não confunda é social com GRO e PGR. E o Tiago falou tudo isso, e a gente sempre está falando, é social e eletrônico, é social e eletrônico. Mas eu quero ressaltar que ASU, PCMSO, LTCAT, PPP, antes de serem eletrônicos, são documentos físicos. E que sim, se a empresa não tiver elaborado esses documentos e não manter atualizados esses documentos, tem multa? Sim. O que a gente está falando que não tem previsão de multa na legislação atualmente é desses documentos que a gente acabou de citar de forma eletrônica ainda, principalmente o PPP, porque foi adiado para, com exceção da Cate, que a Cate, como o Tiago falou, já era eletrônica e agora está eletrônica no E-Social. Então, fique atento para isso. Para depois, em algum momento, porque estamos vivendo num momento de ascensão, de exposição, onde quem estava lá encoberto, empresa que não fazia nada, profissional que não se dava conta do que estava acontecendo e deixava ali as coisas também nos panos quentes, esse tempo acabou. Então, hoje, compreenda que o teu cliente está exposto. Ele está exposto. Porque, no mínimo, se ele não enviou as informações de SST no E-Social, ele vai ser cobrado. E aí, você já enviou as informações de SST no E-Social? No mínimo, isso vai acontecer. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que existe multa penalidade por não manter esses documentos físicos na empresa. Se antes isso não era muito visto, porque, como já ouvi de muito cliente e de muito contador, ah, não tem fiscalização, não. Aqui nunca tem fiscalização. Então, por isso, a gente nunca fez nada, a gente nunca foi cobrado. Só que, agora, há uma preparação para que isso seja exposto eletronicamente. E, como a gente sabe que isso demanda tempo, a nossa resposta para devo elaborar o LTCAT agora ou deixo para janeiro? Agora, primeiro, motivo pelo qual o LTCAT físico é obrigatório. Então, se você é profissional e está dizendo para o seu cliente elaborar depois, você está errado. Você está contribuindo para que o teu cliente ande errado e a responsabilidade dessa informação é sua. Você precisa ser claro e objetivo em dizer que eu posso ser multado se eu não fizer o LTCAT agora? Pode. Por quê? Porque é obrigatório você ter esse documento físico. Mas e no E-Social? No E-Social, o envio para a sua segurança, você pode fazer a partir de agora até antes de janeiro. Por quê? Nós estamos falando, gente, de histórico laboral e acúmulo de dados. Então, não pense que você vai ter dados do 2240 com passe de mágica. Você precisa construir isso. Você precisa avaliar. E como é que funciona o engenho ocupacional, Tiago? Você fez uma avaliação, houve uma situação atípica. Você precisa repetir uma avaliação. Você precisa comparar. Dependendo do agente que você vai realizar a medição, você tem que fazer testes. Você tem que avaliar mais de uma vez. Você tem que usar estatística. Quem entende de higiene ocupacional sabe disso. E no NTCAT tem higiene ocupacional, sim. E aí eu te pergunto, Se a gente se esforça tanto, Tiago, para manter em dia, GRO, PGR, é social, imagine esse incremento de higiene ocupacional quando você ainda não domina. Então, assim, use a responsabilidade e o bom senso para planejar esse envio das informações.